Opa, e aí galera Como é que cês tão? Cês tão bem? Eu tô bem? Mais uma vez que eu ia perguntar Essa vez aqui mais vizinho Mais o nosso querido Blitz, né cara? Sim, vamos lá Grande gente, like Fortaleza sempre, não esquece de querer ver aqui embaixo Ativar o sininho, se tornar o meu canal é muito importante, né velho? Com certeza Vale Muito receber as notificações E se você virar membro também Vai valer muito a pena Mais 250 vídeos exclusivos Todo o conteúdo que sai no canal De forma antecipada Comendo cês darem uma olhada aí Que vale bem a pena, tá bom? E pro pessoal que já é membro Fico muito obrigado por essa força Ajuda demais Agradecer aí, em especial Ao Gabriel e ao Zeque Muito obrigado Agradecimento mais que especial fica pra HBM Insano um monstro E bora lá, né cara? Exato, cara Foi muito bem obrigado Então esse apoio é incrível Que vocês não participam de verdade Só tenho que agradecer Agradecer aos brabos Gabriel e Zeque Agradecer à lenda Zerick Muito obrigado, galera Muito obrigado de coração mesmo Por esse apoio colossal Que vocês dão sempre, né mano? Aham Cara, sem mais elongas agora, mano Bora lá? Bora Então manda uma chinesinha Vamos lá, véi Um Dois Três Vai Um Dois Três É, mano Um hit no hollow aí Virou fumaça E bicho morreu não acreditando Um hit Um hit Um hit Um hit Um hit Um hit É Cara, ele tá mó sério, né velho? Cadê? Tá Ó É, esses chinelos de madeira aí, mano Só tem um que usa, né mano? É Você usaria esses chinelos de madeira, cara? Você que é fã? Fã do quê? Do chinelo de madeira? É Não, cara É, você que comenta dele, pô A primeira vez que ele apareceu Você que comentou Olha que chinelo Eu não lembro disso Prefiro de borracha mais leve, né? Ó Mano, esse tudo já se conhece, né velho? Sim 20 anos, ó Calma aí Ele não chega bem puto, parece que tá Como? Será que ele sabe que esse hollow é o... Sabe, claro Só que aí Eu acho que ele tá com as ideias erradas, né mano? Tipo Quem tá errado é o hollow, né? E não ele Por não ter conseguido salvar, né mano? Só isso Ah, mas a mente deve ficar falando isso, né? Se não quiser ficar, né? Ah, vai Mas tô dizendo, tipo Aí, ó Os vais, olha Traduz aí, cara Você que tá fluente já em japonês, mano Ele escreveu aí, mano Tropos mascarados Nossa, é louco Marinho tá aprendendo japonês, viu gente? Podem cobrar dele, viu? Se ele errar qualquer coisa Pode cobrar pra ele aprender Ah, tá Por favor, calma Pelo amor de Deus É Olha lá Que os do espanhol arrancar, tá vendo? Uhum A gente já reparou que ninguém gosta do Shinigami É É os queens Sincero Você gosta do Shinigami, mano? É meio difícil gostar do Shinigami Daquanto a gente tem vários capitões lá Que são os filhos da Uhum Tem A gente tem que tá aí pra ver essa conversa, mano Ah, o Con passa as infas pra ele Alguém tá fazendo É Eu sei muito bem É Então Só que você sabe, né, cara A gente fala muito Que a teoria e a prática são diferentes Exato, né, cara Então se na teoria humana Na prática, né, velho Pode ser que seja menos tempo Como pode ser que seja mais, né Mano, eu achei que ele já tava controlando os menos Porque os menos Porque os menos Quebraram lá tudo, tá ligado? Na social É, acho que tá só liado, né, mano Ah, é É Alguma coisa Ah, é A social É, a social A social Também, mano Uhum Daqui a pouco aparecem os Quincy aí também É Só que os Quincy tão Infelizmente, né, velho Extintos, né Então Não, extintos não É, só os dois, mano São os Final, tá ligado Então Tão extinção Não são extintos É É, você entendeu O que eu quis dizer Porque todos os outros, né, velho Foram de base É que você não entendeu, mano O Que é real, mano É que o O Ishida, mano Ele já tá com o plan de começar os Quincy de novo Você não tá sabendo, não? Ah Ah, não sabia Você que é bem informado nisso É o seu sonho, né Então Você sabe muito bem Ele falou que aos 18 anos Vai, mano Teu primeiro filho Ah, então Aí ele vai engatar o primeiro moleque aos 18 Aí o segundo boneco Vai vir com 22 Tá, passou o cronograma Aí ele vai engatando vários moleques Vários bonecos Os moleques vão engatar outros bonecos E aí vai indo assim, tá ligado Hum E aí o plano dele é Em três gerações Os Quincy já tá recebendo esse sentido Ah 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 Aí na quarta geração Os Quincy vai ser uma força de combate Já considerável, tá ligado Eu não sabia Ele vai levar alguns anos aí, né O plano dele Mas vai funcionando Nossa, ele não viu Que era o Caramba Você iria com esse cara, mano? Não sei, mano Se o jeito que ele vem me ameaçando Eu não Eu ficaria com o pé atrás, mano Só que talvez eu acabaria indo por medo, né Véi Ah É que tipo assim, né Tem essa parada de ser a própria É muito que nem, tipo O É a rapaziada lá, né, mano Tipo, querendo ou não O Ishigo Ele é um deles, tá ligado? É Ele é um Um wizard, né, velho É, ele tem a máscara dele lá, né É, ele tem a maiscara dele lá, né É, ele tem a maiscara dele lá, né É, ele tem a maiscara dele lá, velho É, ele tem a maiscara dele lá, né Olha lá Olha lá, ela falando dela mesma, cara Olha Eita, lembrou de você, cara Mas você tá falando de novo na terceira pessoa, cara Então não para É uma máquina mesmo, né, velho Nossa, puxou pela camisa, hein, mano Olha o Chad lá, mano Todo mundo viu, né Viu Caramba, desmiris, é, velho É, ele tem a maiscara dele lá, né É, o clima aí, mano É, mano E falou que vai virar um stalker, hein É, falou Michael Myers, sou tal, vibes Até eu sim E como que vira um wizard, hein Foi? Como que vira um wizard? Isso que eu quero entender, mano Ah, acho que é natural, né O Ichigo, tipo, ele puxou a máscara naturalmente, né É, foi depois lá que ele fez o treinamento Pra recuperar os poderes de Shinigami, né, velho Então Ele tava quase sendo devorado lá Hum, passou um aviso pra ele, hein Ah Ixi, talvez ele ia ter que ir pra aprender as coisas, né, mano Hum É real Não tinha pra pensar nisso, né, mano Galera aí, controla os bichos, né, mano Ela tá acostumada a ter que lidar com isso, né Porque É o problema que eles passam, né Esse cara tá sempre levando, mano É Ai Você iria manter a distância desse cara, mano? Eu iria E você? Ah, caramba Isso aí, né Muito barulhento, mano Mas, gente, você tá acabando curto Você tá acabando, mano Você acabou de acordar Tá no primeiro turno Primeira aula, mano E aí tem esse cara gritando do teu lado, velho Uhum Ei Ah Bicuda, mano Nossa Chinelada, mano Cara, você sabe quem nunca levaria uma chinelada dessas, velho? Ah, eu sei muito bem o que você tá falando, velho Dos membros do canal, né, cara? Claro, né, mano Mas a gente deve ir já pronto, antecipado Animes exclusivos O próprio Bleach muito antecipado Como que ele ia levar, né, velho? Uhum Nossa, chegaram nos caras pra falar, mano É O Chad nem... O Chad não perguntou, né, mano? Ficou calado É, mano Ficou calado, velho Ficou calado Caramba Ah, tá Nossa, já ia partir Ia, né, que ele parou ela Mas ia falar Tá, que ele ia fazer isso O Chadzão é como? Ah É, o Chad é realista, mano Ah, mano O Chad é muito brabo, né, velho Ah O cara sabe, né, mano Uhum Nossa Eita Eita Nós, mano Meu Deus do céu E o que que tá acontecendo, cara? Alô 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 Você tá me ouvindo? Tô aqui, tô aqui Tô vendo Ah É, só gritaria, né, mano Aquela frase lá, né Isso me lembrou de outro anime, velho Qual? Naruto, mano Ah Ah, é verdade Tá Tem lá, né, mano O Voguelecí Tem, tem É o maior diferente quando eles são sérios, né, mano O cara principalmente, mano Uhum Ele é maior Ele é todo bobão, velho Ele, de repente, ele fecha a cara Ah Até a voz ele muda É Tchau 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 É, você viu ali que ele só falou Shinigami, né? Não tem nada incluído com o Shinigami substituto, então, né? Mas ele falou companheiros, né, mano? É, mas ele não vai fazer isso com os amigos dele, mano. Onde já se viu abandonar, pô? Ah, não, não. Pode, velho. Mas galera, não esquece de aproveitar e comentar o que ele tá achando, o likezinho, até acrescentar, mano. Não. Então é isso, galera, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado e valeu. Falou. Falou. Aqui fica um agradecimento mais que especial aí pro HBM. Muito obrigado pela forcinha sana, o estouro. Tu é brabo demais, valeu, né, cara? Exato, mano, como foi muito bem dito, galera. Como foi muito bem dito, muito obrigado mesmo, de coração, cara, por dar esse apoio incrível, por o ajudamento do canal de pé. E, cara, ó, só agradecemos mesmo de coração, ó, o brabo. E é isso, né, mano? Falou. E, cara, ó, só sim. Eu, cara. Eu, cara. Eu, cara. Obrigado.